Brasil com amor. Hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial, uma pessoa que está de aniversário, é um grande cantor, compositor. Happy birthday to you, Julio Iglesias. Julio Iglesias é um homem muito especial, é um homem de uma elegância impecável, de um coração enorme e dança muito bem e canta muito bem e é um grande cara romântico, um homem maravilhoso, que fez história aqui no Brasil e hoje ele está fazendo 72 anos de idade. Julio Iglesias esteve aqui na década de 70, 80, 90, a gente considera ele um brasileiro, ele é muito bem recebido e Julio Iglesias fez história aqui no Brasil. Aqui é o romance Nathalie, um livro inédito, eu ainda não publiquei, eu escrevi esse livro, o Julio fez a música Nathalie, e agora tem uma outra música, que a letra da música está aqui dentro, que é, vou tentar cantar. Vem amor, não me deixe assim, pois só você vai me fazer feliz, conquistei tudo o que eu quis, Mas só você vai me fazer feliz, foi teu coração que me fez cantar pela inspiração pra te fazer te amar. Hoje eu sei, e não vou mentir, pois só você vai me fazer feliz. Entre outras músicas dessa obra, como essa obra é uma obra inédita, como ela chegou até você, a gente já sabe que o caminho foi o novelista Silvio de Abril. Bom, tem a parte, nessa situação toda, as histórias de amor, elas precisam ser terminadas, acabadas, acabadas. E essa não foi. Tanto que não foi que ela está aqui, vivíssima nesse livro, de escrita. Você fez a música, tem essa outra música, entre outras. Então, agora, quando você chegar, nós vamos conversar e as coisas que ficaram pendentes e que a própria vida e o tempo está nos colocando frente a frente pra resolver. Então, seja bem-vindo no Brasil e que dê tudo certo para você e que a gente possa se encontrar e conversar. Porque os momentos que você esteve no Brasil foram inesquecíveis, tanto que você faz parte da história, da cultura. Você fez história na cultura aqui no Brasil por ser esse homem tão maravilhoso, tão encantador, com esse coração enorme, com essa... ser um homem sutil, um homem muito elegante, um homem muito inteligente e um homem bom. Então, você só trouxe, só nos trouxe alegria e felicidade. E agora a gente vai ter que resolver essa pendência para ficar tudo bem. Somos pessoas públicas, nós não fazemos parte da história do país e o destino quis assim, a vida quis assim. Então, nós temos que agora conversar, se acertar e o que ficou, o que está aqui dentro, que não foi resolvido, nós vamos resolver. Então, seja bem-vindo ao Brasil. Um beijo grande, feliz aniversário e a vida quis assim. Conquistei tudo o que eu quis, mas só você vai me fazer feliz. Vem, amor, não me deixe assim, pois só você vai me fazer feliz. Foi teu coração que me fez sonhar pela inspiração para te fazer te amar. Hoje eu sei, e não vou mentir, pois só você vai me fazer feliz. Linda essa música, muito linda. Então, essa história desse passado é muito bonita. E agora, quando você chegar, a gente vai sentar olho no olho. Vamos dançar, baila morena, baila que tu não, baila como... O que é isso? Leocon.